É isso mesmo que a gente tá vendo, gente. É, eu tenho certeza que é ela. Você tá vendo isso, Alice? Olha lá, Alice. É a Luana, sua melhor amiga, junto com a Menina Estranha. As duas. Vou tentar chegar um pouquinho mais perto, Cláudio. Eu acho que a Luana é uma traída com a Alice. Gente, a Luana é traidora. Ela tá com a Menina Estranha conversando, mano. Quer ver? Faz assim, Alquita. Vai um pouquinho mais pra baixo com que você dá uma volta ali. Só pra gente tentar... Você passa reto? Passa reto, só pra gente ver. Eu vou tentar ouvir, Cláudio, o que elas estão falando. Não dá pra ouvir o crédito do carro, né? Se você abaixar o vídeo, elas vão perceber. Passa reto, passa reto. Passa reto, só pra gente ver. Deixa eu ver se é ela mesmo. É ela mesmo, ó. É elas mesmas, mano. É ela mesmo, Cláudio. É elas mesmo, Cláudio. Eu vou voltar. Vira ali o carro, já dá o controle. Eu vou voltar. Eu não tô acreditando, gente. A gente tá vendo isso, mano. Eu também não tô acreditando, não. Mano, mas a Luana é tão legal, mano. Ela é tão legal, como que ela... A Luana já ajudou tanto, Alice. E agora tá traindo ela com um negócio desse. Olha, a gente vai passar de novo, passa de novo. Ainda com aquela menina. Eu vou passar de novo, vou passar de novo. Parabéns aqui, para... Meio que... Tive um carro olhando. Nossa, eu vou pegar aquela menina. Parece que tá bom o papo, hein? Verdade. Olhando assim. Dá pra ver? Dá. Mas acho melhor você virar o carro lá na frente pra gente aí deixar em bicado. Porque se elas descer, elas vão atrás dela. Porque não dá pra deixar... Tá saindo, Zé? Tá saindo, juro. Saiu dali mesmo. Corre! Vira, vira aqui, vira aqui. Entra aqui com tudo na rua. Uma nombra. Isso, isso. Uma nombra. Ah, elas tão indo juntas. Tão indo juntas as duas até ali. Muito bem. Tão indo juntas, ó. Tão andando juntas. Andando juntas. Ai, meu Deus. Olha lá. Oxi. Oxi. Tão indo juntas ainda. Ai, meu Deus. Será que eu vou perder mais uma amiga? Pode ser. Isso. Caldinha, senão elas vão ver a gente, Caldinha. Não, aqui não vai, aqui não vai. Nossa, tá descendo. A menina entrou na rua ali, ó. E ela tá descendo. Vamos falar que a menina estranha. Não, velho. Espera a menina aí um pouco, então. Espera a menina aí um pouco, então. Espera ela aí. A gente vai fingir que a gente não viu nada. É. Senão ela vai perceber que a gente viu. Eu vou fingir que a gente passou e... Não viu nada. E a gente encontrou a Luana. Olha, a menina estranha tá indo pra lá. Ah, tá indo bem pro lado. Eu vou chamar a Luana. Eu vou chamar a Luana. Para do lado dela normal, tá? Será que já filmou? Cara, assim... Vamos fingir que a gente tá feliz pra ela. Não tem um susto nela. Oi, Luana! Oi. Oi, Luana. Oi, Luana. Onde você tá indo? Eu tô indo pra minha carona. Quer uma carona? Uhum. Entra aí. Entra aqui. Tudo bem? Tudo bem. Não, tu tava? Eu tava com a menina. Hã? Eu tava ali em cima. Tava o quê? Tava ali em cima. Na caminha dela, só. Qual amiga? Qual? A minha amiga. Eu não lembro o nome dela. Mas ela é sua amiga? É. Como você não sabe o nome dela? Mas eu não lembro. Você chama ela de amiga? Eu. Entendi. Eu moro aqui, né? Uhum. Tá, vou virar aqui. Então, a gente tava passando por ali e te viu. Daí a gente resolveu parar pra te dar uma carona. É. É. Mas... Tá tudo bem, então? É. Parece que tá meio estranha. Não. Eu também reparei isso, Luqueta. Eu acho que você tá meio estranha, Luana. Luana, você tá meio quieta. E você não é assim... Você só fala. Fica falando o tempo todo. Parece uma louca de tanto falar. Não. Tem certeza que não tá acontecendo nada, Luana? Eu vou falar logo. A gente viu você com uma menina estranha. Não, é que ela... Ela falou que era pra me dar dinheiro... Que ela ia me dar dinheiro... Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma aí. Calma aí. Devagar. Vamos começar. Devagar. Como é que é? Pode contar tudo pra gente aqui da menina estranha. Ela ia me dar dinheiro pra mim pra lá aonde te policitava. Se ela tava saindo da escola... Como assim? Ela queria informações, é isso? É. Por dar dinheiro pra você? É. Em troca de ela saber tudo pra Alice. E você ia aceitar? É. No horário que eu saio da escola. Não, eu falei que eu não queria porque ela era minha amiga. Mas por que você não falou antes, Jara? Que você entrou no carro e já não falou? É. É que eu não queria falar porque ela falou coisas feias da Alice. Ah, e daí ia magoar Alice. Ia. Entendi. Nossa. Nossa do céu. É sério isso? Tá ficando sério? A menina queria subornar. E como que ela te encontrou? Não sei, eu tava passando ali, daí ela me encontrou. E chamou você e ofereceu dinheiro? É. Quanto dinheiro? Bastante ou pouco? Bastante. Bastante dinheiro? É. Só pra você passar umas informações pra ela? É. Uns R$30,40. Nossa. Que menina ligeira, mano. Mas viu... Tentando dar dinheiro pra melhor amiga da Alice. Pra comprar ela. Pra ela passar as informações da gente. Sim. Ela quer tabulando... Você sabe se ela tá tabulando alguma coisa ou ela não te falou nada? Ela não me falou. Ah, meu Deus. Alice. Tá vendo isso, Alice? Sim. Aquela menina não deixa a gente em paz mesmo. Pera aí, mano. O que? Eu acho que eu tenho uma ideia, Claudinho. Qual? Vai falar que eu tô nervoso já. E se a gente falar pra Luana... Hum. Falar, tipo... Passar as informações da gente... Hum. Só que passar errado. Hum. E a gente cria uma armadilha pra ela. Nossa, eu adorei. Tipo, a Luana pode falar que a gente tá no parquinho e tá só a gente lá... Sem a Alice. Sem a Alice... Não, pode tá só a Alice sozinha. Também, pode ser também. Aí a gente vai e prepara uma armadilha pra ela. Adorei. O que você acha? Eu achei perfeito, senhor. Mano, eu achei uma ideia genial. O que você acha, Luana? Ah, mas eu acho que depois ela vai ficar mais brava com a Alice. Não, mas se ela quer alguma coisa... Se ela tá procurando, ela vai achar. Ela vai achar e vai tomar. Vai achar o dela. Vai achar o dela. Entendeu? Eu achei uma ideia perfeita. Eu achei uma ideia excelente. Você topa, Luana? Pode ser. Daí você vai ter que passar as informações pra ela. Você pode falar que a gente tá na... Hum... Não, onde, Claudio? Ela pode falar que a gente vai sair. Não, que a Alice tá em algum lugar sozinha. Também pode ser. Que a Alice tá em algum lugar sozinha. Daí ela vai querer ir lá. Sim, vamos pensar melhor então do que a gente vai fazer pra ela. Tá. Luana, você vai lá? Hum... Cadê ela? Vai mais devagar. Deixa eu ver. Aqui não dá pra ver nada. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ela tá ali ainda. Nossa, tá vendo? Vai lá, Luana. Vai lá, Luana. Vai lá e fala que a gente vai... É, fala que a gente combinou. Tá. Claudio, eu vou dar uma rapa, ela não vê a gente. Isso, ela tá vindo em direção a ela ali já. Aí, para aí, para aí que tá aqui. Tá bom. Tô conversando. Tô falando, ela tá falando. Tô falando. Tô falando. A gente vai preparar uma armadilha pra ela. Uma armadilha. Tô com alguma coisa na minha cabeça já. Show. Ha. Não vai ficar assim, sua menina. Ó. A Luana tá subindo com ela. Vai um pouquinho mais pra frente. Acho que ela não tá aceitando. Acho que ela tá duvidando da Luana, eu acho. Vamos embora, ela tá voltando. Peraí que ela tá olhando, peraí que ela tá olhando. Aí. Peraí que ela tá olhando agora. Isso, isso, isso. Cuidado com o espinho aí, Luana. Cuidado com o espinho. Cuidado com o espinho. Deu certo. Deu certo? Deu. E aí? Eu falei que daqui a meia hora a Alice vai estar sozinha lá um pouquinho. Boa, mano. Boa, boa, boa. Agora a gente precisa pensar na armadilha. Eu acho que isso a gente pode fazer no próximo vídeo, né? Sim, senhora. Então é isso. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti